Se você tem a lei, acabou-se. Agora eu vou desencravar do outro lado, porque o outro já tá ficando encravado também. Tem jogo aí, não tem? A pra que a outra já tá começando a encravar? Tem alguma coisa, tá? Vai ficar encravado de novo. Não tem o jogo. Isso aqui é o quê? Não, tome. Fernanda, tu espirra. E eu com o alicate aqui, tu é doido, é? Quando tu for espirrar tudo, eu tiro o alicate daqui. Agora vai pra lá com tua gripe, pelo amor de Deus. Eita. Eita, foi mesmo, ouvi. Eita, foi mesmo, ouvi. Não, nossa. Ai, meu Deus, gente. Aqui, esse dano também tá doendo. Chega. Ai. O outro tá assim também? Oi? O outro tá encravado também? Outro lado? Muitinho não. Oxe, muito não. Ué, tu só vem quando tá pior, né? Tá sendo marrinhante ela. Cadê a tua direita? Tá sendo marrinhante ela, do outro lado. Tirei, limpei mesmo. Desencravei. Ai, partiu cadeira. Agora o que é isso aqui, ó? Tá um pedaço de pele dura. Será que é aquela... Aquela pele assim. Ai, eu já... É pra quê? Me dê que eu vou rodear. Eu não quero não, também, que eu vou rir. Não mexendo no meu telefone. Me dê, me dê, me dê. Oxe. Tu é renitente, vici. O que é isso, hein? Homem. Renitente é que sabe a renitente é que tem muita renita. Que, Adri? Que eu sabe a renitente é que tem muita renita. Ai, eu sabia não. Nem eu sabia dessa palavra. A gente até fica com medo de juízo, a pessoa direita. A Rebeca. A pessoa, ali, não pega o meu telefone. Não pega o meu... A menina, pega o telefone. Pensa. Sim, meu pai. Ah, não. Eu dei logo. Vou pegar o meu celular. Não, vai jogar o Flare, né? Não. Não, vai comer o meu internet todinho, não? Não. Não, eu não vou jogar o Flare. Não, não tenho, não. Rapaz, se for, eu já tenho jogado. Que música é essa? É rei. Pronto. Não, não tenho. Não sei se que eu for matar o seu voar, mãe. Ai. Fernanda é vaqueiro, olha aí, mãe. Eu sei a Fernanda, eu gostei. Fernanda, Fernanda. Pira uma foto amanhã, porque como é que tá? Se para de dormir. Se para não. Eu me comecei, meu amor. Olha lá, maluco. Ai. E o churis. E o churis. E os... E os bilixardos não, né, mãe? O senhor me mandou um vídeo. Isso que era o prato do filho. Não entende. Isso que era o quê? O prato do filho. Eu tô vendo aqui uma poção. A mãe disse assim, Fernanda, com o meu pé filho, por que tá com gente de fora, tá na casa do teu pai? O xixi dele ia ficar branco. Só porque eu tava linda. Por que tem gente de fora, só porque é uma pessoa linda. Ai! Se ele tem entubado, ele não tá escutando nada, Fernanda. Tem um negócio aqui, minha filha, fazer o quê? Olha que vai sair. Tá sentindo? Olha aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Pronto, sai, era isso mesmo. Oxi. O ouvidinho cruel. Tem um negócio aqui que eu tô sentindo, tá sentindo? Menina, a gente ainda tem um monte de coisa aqui nessa unha, viu? Ai. O pior que fica lá dentro, cara. O pior que fica lá dentro, cara. Tá doendo? Tá doendo? Tá doendo de carneceira no pau. Oi? Não, com doença, eu sou carinhosa. Ó, vai sair, viu? Vai sair, viu? Ó, vai sair. Saiu. Ai, eu dou alívio. Menino. Saiu, agora não tem mais nada. Olha, vou desligar. Já comeu, já. Tá pra quê? Já. Esse negocinho daqui, ó, se deixar... Meu Deus do céu. Oxi, vou desligar. A pessoa sofre pra ter alívio. Tá doendo aqui? Tá doendo? Tá doendo. Ó, tá vendo? Vou desligar, meu Deus do céu. Ih, oxi. Deixa o olho que você não vê, hein? Zul live. Menina, até o foda tua unha fedora. Zul live. Vai devagar, ué. Não, devagar não. Mentira, mas você vai fazer isso. Vixe, eu vou te dar isso, viu? Eu não vou usar isso em outra frente, não. Vou te dar a máscara, vou te dar tudo. Ai, meu Deus, que alívio, senhor. Obrigada. Ó, tá vendo do alívio? Tem coisa melhor do que você ter um alívio que nem eu? Um alívio. Tá doendo? Não. E aqui? Não, nem não. Ó, tá vendo? Que bom. Tava aguentando nem eu tocar aqui. Pronto, deixa eu limpar aqui na lateral. Tem mais nada não, já limpei tudo. Menina, mas é tão fundo a tua unha, pelo amor de Deus. É difícil. É, menina, é fundo a vida sensível. Isso daqui é da própria unha, mesmo. Isso aqui. E os meus produtos, daí eu olho quando eu lavo a boca, eu tava assim. Deve ter sido isso mesmo. Ó, é pra sair daí que horas, amanhã de manhã? O que será que o meu irmão da mão? Maldando pra mim, aí eu disse, ô, meu mazoca, meu mazoca na dor, na dor de tabanagem. Eu disse, ô, eu tô aqui, ele se abriu. Maldendo o lábio, perna me...